O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, divulgou nessa terça, dia 11, em uma publicação no X, que apresentou ao Colégio de Líderes um projeto para mudar o regimento da Casa e que visa intensificar punições para deputados que infringirem o Código de Ética. As penalidades seriam aplicadas a políticos que quebrarem o decoro parlamentar, no entendimento da mesa da Câmara. Lira completou dizendo que, abre aspas, não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na Casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar, comprometem o seu caráter democrático e, principalmente, aviltam a imagem do parlamento na sociedade brasileira. Fecha aspas. Nas últimas semanas, algumas discussões na Câmara foram intensas e quase terminaram em violência entre deputados, como foi o caso da última sessão do Conselho de Ética, em que Nicolas Ferreira e André Janones, ambos de Minas Gerais, trocaram ofensas e ameaças.